Esta empresa na região de Venda Nova é especializada na reforma de vagões. 12 funcionários trabalham no galpão de quase 2 mil metros quadrados. A sucata que vem das ferrovias chega aqui neste estado. O que normalmente não serviria mais é reestilizado e ganha uma nova função. Por dentro a transformação é maior ainda. Como eles se locomovem a parte da manhã e fica praticamente o dia todo para poder fazer isso, foi preciso ter uma cozinha, ter uma oficina e ter uma sala de reunião para poder fazer o planejamento e a cozinha para o pessoal poder fazer a sua alimentação. No lugar das poltronas dos passageiros, novos ambientes. Uma reforma como essa normalmente dura cerca de 5 meses. Esse vagão agora vai servir de apoio para os funcionários da Vale do Rio Doce que fazem a manutenção do trecho da estrada de ferro Vitória Minas. O custo desta transformação, que leva em conta a sustentabilidade, varia entre 60 e 80 mil reais. Diego Barbosa, um apaixonado por trens, é o responsável pelo projeto. A gente foi pela experiência da empresa, fizemos uma programação daquilo que eles precisavam para atender os profissionais deles, fizemos o layout.